É Natal, Cristo nasceu. Amém. Que andava entre vós. E, ó, o Pai, agradeço. Cantai, ó povo. Em Belém nasceu Jesus. É Natal, Cristo nasceu. Ó, Jesus, návod, út szávra ból. Bóra, Jó, 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 Jó. Bóra, Jó, 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 Jó. Bóra, Jó, 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 Jó. Bóra, Jó, 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 Jó. Chegaram os fios dos tempos, Abriram-se as profecias, Cantai, ó povos, Hoje nasceu o Messias, Renator, Cristo nação, Põe-nos lá o Salvador, Glória a Deus, 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 Amém. Amém. Amém.